Com muita satisfação que nós estamos aqui neste grande país e mais ainda satisfação de ser tão delicadamente e carinhosamente recebido por Vossa Excelência e por sua equipe. Muito obrigado pela recepção. Agradecemos as declarações de ambos mandatários e agora sim, damos passo a a prensa. Senhores Presidentes, buenas tardes. Fernando Ferraquelli da Televisão Pública Argentina. Queria consultar os dois temas que têm que ver com o internacional, obviamente. Ustedes lo han nombrado muito, que tem que ver com o Mercosur. Há um ultimátum que Argentina e Brasil lhe han feito a Venezuela. Quisiera saber o que passa se Venezuela não cumpre esse ultimátum, que é o que vão fazer o resto dos países. E por outro lado, queria consultá-los sobre os resultados eleitorais do plebiscito em Colômbia, respeito ao rechazo ao acordo de paz. Em primeiro lugar, evidentemente, no caso da Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosur. foi dado um prazo até o mês de dezembro, para que essas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque, afinal, a relação entre os Estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente, a relação da Argentina com a Venezuela, igualmente, é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela, mas esta não é uma questão de Estado, é uma questão do governo que lá se encontra nesse momento. São sugestões que se fazem ao Estado venezuelano, nós temos, pelo menos pelo lado brasileiro, nós temos a convicção ou a esperança de que até dezembro estas questões, esses requisitos se cumpram e que a Venezuela possa integrar-se definitivamente ao Mercosur. E reitero que esta é uma posição uniforme dos quatro países integrantes do Mercosur. Por outro lado, na questão da Colômbia, evidentemente, nós acabamos de lançar pelo Brasil até uma nota dizendo que nós ansiamos ainda por uma solução de paz na Colômbia. Os senhores sabem que lá a consulta popular se deu com a votação, penso eu, cerca de 40% dos eleitores, e a diferença foi mínima. E os nossos esforços, o nosso desejo é que chegue a um bom termo na paz da Colômbia. Acho que é útil para o Estado colombiano e útil para todos os estados da América do Sul. Bom, coincido com o que disse o Presidente, começando de atrás para adelante. Creemos na paz, creemos que Colômbia seguramente seguirá buscando vías para lograr essa paz que é importante não só para os colombianos, mas para a região e a América Latina entera. É fundamental e votamos por que continue o cese do conflito, o cese do fogo, para que realmente haja um espaço onde se possa realmente encontrar alternativas. Porque o resultado foi muito parejo, ou seja, que se demuestra que há muita gente que cree que havia um acordo e seguramente muitos dos que votaram em contra devem querer o mesmo, mas que havia outro tipo de acordo. Assim que esperemos que se generen as condições para que sigan as negociaciones. E no que faz a Venezuela claramente temos dado um plazo no qual, se não cumprem, perderão a sua condição de membros activos do Mercosur, que estava com carácter suspensivo. Más allá que é muito mais preocupante o que está acontecendo em termos de violação dos direitos humanos e a não aceitação que teve o governo de Venezuela respecto do referéndum que se planteou, o plebiscito que se planteou. Mas, bom, seguiremos atentamente, como já estávamos em todo momento, seguindo de cerca o que acontece em Venezuela. Délis Ortiz, TV Globo Brasil. Ambos os presidentes enfrentam pessoalmente crise política e econômica, mas a minha pergunta específica para o presidente teme, perdoe. Que lição o governo do senhor tira com esse alto índice de abstenção, que é o recado dado pelas urnas neste domingo, uma vez que a análise dos cientistas políticos é de que se trata da rejeição, da decepção do eleitor com os partidos políticos envolvidos em corrupção, e aí incluímos o PMDB, cujo partido o senhor presidiu durante muitos anos e agora está no poder com o senhor. E devo dizer o seguinte, que, na verdade, há uma decepção, sem dúvida alguma, com a classe política em geral. Não se pode particularizar o partido A ou B, porque você sabe que nós temos 35 partidos no país, todos eles quase com candidatos a prefeituras municipais, e a abstenção foi realmente muito significativa. Portanto, é uma, digamos, uma mensagem, um recado que se dá à classe política brasileira para que reformule eventuais costumes inadequados. Esta foi a primeira mensagem. Agora, de qualquer maneira, houve um exercício democrático, embora com presença menor, mas houve um exercício democrático muito positivo, muito acentuado no nosso país, revelando ou quebrando um ritmo que se vê ao longo da história do Brasil, de que a cada 25, 30 anos você tem problemas insolúveis no nosso país. Você até muda de Constituição, ou seja, você até cria um novo Estado. No presente momento, nós temos uma tal regularidade democrática que isso não está sendo necessário. Recebeu o seu recado? Sem dúvida alguma. Acho que todos os partidos o receberam. E eu vejo o comentário, desde ontem à noite, precisamente da direção da sua pergunta. Então, digamos, concordo com a formulação, acho que foi um recado dado pelas urnas, em dois vetores, repetindo. O primeiro, do tipo, cuidem-se aqueles que estão na classe política. Vejo aqui um candidato lá de São Paulo, que foi eleito com uma expressiva margem de votos, logo no primeiro turno, dizia a todo momento, com todo o respeito à classe política, mas ele salientava, olha, eu não sou político, eu sou empresário, administrador, e isto, certo e seguramente, deve tê-lo auxiliado nos votos que obteve, embora, com todo o respeito à classe política, que ele não deixava de acentuar. Mas, por outro lado, nós temos que festejar a democracia que se produziu ao longo desse tempo e que foi, digamos assim, planejada, estabelecida ou exercitada nas eleições de ontem. Então, como comentário, dizer-lhes que, coincidindo com o último que disse o presidente, vivimos em tempos onde, por sorte, cada vez mais, a ciudadanía se pode expressar com liberdade sobre o que queres, sobre o que necesitas, sobre como ve e como evalúa o que facemos. E claramente, no nosso país, lamentablemente, nas últimas décadas, temos triplicado a pobreza. Hace poucos dias, sinceramos, ao haver voltado a dar o rigor técnico que corresponde e que sempre tê-lo, o INDEC, qual é a situação de pobreza no nosso país, que 1 de cada 3 argentinos está nesta situação. Con o qual, o que esperamos é trabalhar em forma conjunta todos os argentinos e todos os integrantes do Mercosur para levar resultados concretos aos nossos cidadãos, aos nosa gente. Concreto significa oportunidades de progredir, de progredir a partir de um trabalho de caridade, de um trabalho digno, de um trabalho que lhe permita nutrirse, crescer, desenvolver, acompanhar a sua família, e nisso estamos e creemos que nosos países, por sorte, ten gente con moito talento e recursos naturais increíbles que se nos ponemos a trabajar en conjunto dentro de cada país e en conjunto na región, sem dúvida vamos a ir melhorando. Así que ese é o desafio que temos por diante. Sí, buenos dias a ambos. Mi nome é Natalia Nieves, que é a diario Clarín, pero en preguntas consensuadas con nosotras colegas da Argentina. A ambos presidentes les pregunto sobre, en referencia a las medidas proteccionistas que tienen ambos países, que son muy sensibles en algunos sectores, calzados textiles, línea blanca, etcétera, siempre quieren ir hacia adelante con esto e están pidiendo libre comercio, y en particular los cancilleres vienen pidiendo abrir el comercio en ambos. ¿Qué medidas concretas están tomando en esto? ¿Qué se ha acordado de cara al futuro? Y en particular al presidente Macri, me piden los colegas que le pregunte cuántos puestos de trabajo se van a crear a partir de la reactivación de Brasil que se espera para el año que viene. Este es el desafío. Es creer en lo que podemos hacer, lo que podemos construir si nos integramos. Es vencer los miedos. Siento que a lo largo de todos estos años, desde el año 91 para acá, tuvimos muchos avances, en otros momentos retrocesos, pero ahora percibimos que el mundo tiene una enorme atracción sobre el Marcosur. Hablábamos recién y mencionó el presidente. La Unión Europea ha intercambiado ofertas con el Marcosur para comenzar un camino que llevará sus años. También tenemos la misma situación con Canadá, con el EFTA, con Corea, con Japón, con Egipto. O sea, son muchos países, muchas regiones que nos piden que realmente tengamos tratados de libre comercio, que intercambiemos más. Y en ese camino claramente nos tenemos que preparar. Ambos queremos cuidar cada puesto de trabajo que tenemos en nuestros países. Esa es una prioridad absoluta para mi gobierno. Pero también necesitamos crear las condiciones para crear nuevos puestos de trabajo porque los que tenemos queda claro que no son suficientes. Entonces creo que en esa combinación, en ese equilibrio es en el cual queremos trabajar en conjunto y también hablábamos hoy que es una gran oportunidad para ir empezando a buscar coherencias y coincidencias macroeconómicas porque también eso distorsiona mucho entre nuestros países. Así que creo que es un camino que se abre. Se han planteado en esos convenios que se firmaron muchas líneas de acción y de trabajo compartido empezando por lo más elemental, ¿no? El mejor funcionamiento de las fronteras, la mejora de las infraestructuras, ahí tenemos una herramienta que tiene una enorme potencialidad desde el sur de Brasil hasta el río La Plata que es la hidrovía y tenemos que trabajar en mejorar eso, la integración energética, la armonización de todos los trámites dentro de lo que es fronteras y regulaciones sanitarias, fitosanitarias. Hay mucha tarea para hacer, para mejorar que claramente tiene que repercutir en un mayor intercambio. Uno ve las cifras de intercambio entre ambos países y en los últimos cinco años vienen cayendo sistemáticamente. Esperemos en los próximos ver que van aumentando sistemáticamente. Eso demostrará que estamos generando mayor cantidad de trabajo en ambos países integrándonos. Así que ese es el desafío. Yo estoy conocido integralmente con las palabras del presidente Macri, aláseo fue objeto precisamente del nuestro encuentro, de nuestra conversa en que ambos tenemos, Argentina y Brasil, más o menos los mismos problemas. Seja en tocante al enfrentamiento de la pobreza de un lado, sea en tocante al enfrentamiento al desempleo. El señor sabe que en Brasil estamos con un desempleo bastante acentuado, o sea, las cuestiones macroeconómicas que él mencionó. Las eventuas dificultades relativas al coercio entre Brasil y Argentina van siendo superadas por los trabajos que las nuestras chancelarias y los nuestros ministérios promoverán a lo largo de este periodo. Particularmente en Brasil, yo debo decir que nos resolvemos restringir los gastos públicos. Nos mandamos al Congreso Nacional una propuesta de modificación de la construcción brasileña, en el sentido de que a cada orzamiento se puede aumentar las despesas de la inflación del año anterior. Y es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 20 años, revisable apenas en el décimo año de su vigencia. con esto nos queremos dar mucha credibilidad a las acciones que el gobierno está tomando y esta credibilidad generadora de confianza trará investimientos, investimientos nacionais, investimientos estrangeiros, por tanto, incentivo a industria, al comércio, al sector de servicios, al agronegócio, que es exato e precisamente tendo como foco o combate ao desemprego. Você só combate o desemprego investindo no país e quem investe é iniciativa privada. No Brasil, mais do que nunca, nós temos dito que o poder público não pode fazer tudo por sua conta. Se fosse assim, o poder público contrataria milhões e milhões de servidores, como parece que aconteceu na Argentina e teria solucionado a questão, mas não é isto que se quer no Brasil. O que se quer no Brasil são investimentos produtivos, uma integração muito grande entre a classe dos trabalhadores e dos empregadores para o combate ao desemprego. Última pergunta. Olá, Luciana, de Folha de São Paulo. A presidente Macri quisera saber como vocês veem o tema de fazer uma flexibilização do Mercosul para que os países possam ter acordos bilaterais com países que não são do bloco, como o governo brasileiro quer. E ao presidente Temer, queria uma avaliação do senhor de como vê que o seu partido saiu das eleições de ontem, ele perdeu dois, não ganhou nem em São Paulo nem no Rio, as principais cidades do país, e também o senhor falou para os jornais argentinos que não se importa tanto com popularidade e mais com colocar o país nos trilhos. Mas queria saber se não parece relevante os protestos que estão tendo lá fora hoje e ontem o senhor votou num horário que não estava combinado com a imprensa. Queria saber se foi pelos protestos e se isso não seria relevante. Bom, o primeiro é que nós queremos como governo e sinto expressar o que creemos a maioria dos argentinos que o caminho de integrarmos ao mundo é integrarmos desde o Mercosur. É uma gran possibilidade a que se nos abre esta proximidade geográfica, esta larga relação cultural afectiva que temos tenido durante todos estes anos tem que ajudarnos a prepararnos melhor para essa interação com o mundo. Así que creemos que é o caminho que temos que recorrer e ao qual vamos a depositarle todas as nossas energias. Para nós com o Brasil está tudo bem, tudo joia e tudo legal. A isso apostamos. Bem, senhoras e senhores de esta maneira o seu responde é bom a meu amigo queria salvar o meu nome percebeu que a pergunta era difícil mas é de fácil resposta pelo seguinte em primeiro lugar ela referiu-se o presidente Macri ao partido que eu presidi durante 15 anos que é o PMDB e é um partido com muita capilaridade porque nós sempre fazemos o maior número de prefeituras especialmente agora é interessante nós não diminuímos o número de prefeituras acho que até eu não tenho os últimos dados mas acho que aumentamos seis ou sete prefeituras em relação assim mas de qualquer maneira nós fizemos quando eu falei de capilaridade foi para mostrar a extensão do PMDB em todo o país ou seja no país nós não perdemos o número de prefeitos que nós fizemos na eleição passada mas eu quero registrar que eu como presidente da república eu não participei de nenhuma campanha precisamente a senhora sabe disso porque nós temos uma base parlamentar muito ampla e esta base parlamentar todos eles tinham candidatos a prefeitos em vários municípios do país portanto eu não saí da sala da presidência da república a senhora sabe que eu não gravei um vídeo eu não fiz um depoimento eu não fui nem no meu estado nem no estado de São Paulo na capital de São Paulo eu compareci e realmente há protestos a senhora se referiu aos protestos eles são naturais na democracia especialmente tendo o rescaldo desse último acontecimento que se deu no país é natural que haja protestos não me incomodo com eles não agora é interessante o senhor sabe que eu fui eu estava programado para votar num determinado horário mas depois surgiu um compromisso e eu fui votar às oito horas da manhã logo no primeiro horário e daí alguns disseram será que ele não quis quis evitar protestos confesso que por exemplo a imprensa estava toda lá tanto que a imprensa registrou a minha presença eu falei com a imprensa agora se havia protesto mais tarde e eu evitei tanto melhor para mim para a democracia agora sim muitíssimas gracias então por a sua presença obrigada 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 Obrigado.